Fala galera Geek, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal GeekWord. E galera, é o seguinte, hoje eu trago de novo um videozinho bem legal sobre o Blast, um Lash Adler lançado recentemente na Steam. É um MMORPG grátis, você pode estar indo lá baixando o game direto pela Steam. Não é nenhum Closed Bet, isso aqui é o lançamento oficial mesmo do game. Eu participei do beta fechado do jogo meses atrás e agora no dia 6 de agosto teve seu lançamento oficial pela Steam, beleza? Lembrando galera, eu quero começar logo dizendo a vocês que esse jogo aqui não tem nada a ver com o Blast Online, beleza? Lançado anos atrás, que foi um desastre cara, foi um desastre esse Blast aqui não tem nada a ver com aquele lá, esse Blast aqui tá muito bacana, tá bem legal de jogar. Eu vou dar minha opinião aqui a vocês se vale a pena ou não estar jogando o game. Mas antes de dizer pra vocês se vale a pena ou não, eu quero mostrar um pouco do jogo pra vocês, pra vocês terem uma noção também, pra vocês verem como é que tá a gameplay, como é que tá bem bacana de se jogar, beleza? Lembrando também que esse jogo aqui galera, não é nenhum lançamento no mundo dos games, esse jogo aqui já teve sua versão inicial para Playstation 4 e Xbox One, vindo a ter uma versão para PC só agora, beleza? Uma versão completa aí, bem bacana pra gente tá jogando, beleza? Então vamos lá galera, eu quero mostrar pra vocês aqui ó, eu tô com a minha personagem aqui cozida, avancei até o nível 9, eu fiz uma live bem recente sobre o game. E vamos lá cara, vamos curtir aqui, deixa eu afastar um pouquinho a câmera aqui, vou deixar aqui, beleza? Vou deixar aqui pra vocês verem o cenário. Eu quis começar daqui galera, fora da cidade principal, que é essa aqui, essa cidade aqui, que a gente, eu já fiz algumas coisas com ela, eu quis começar por aqui. Eu quero mostrar pra vocês o combate do game, como é que tá, e bem bacana. Tem essa fogueirinha aqui que a gente serve pra, pra tá recuperando PV, sem usar poções, essas coisas assim, beleza? Eu tenho umas coisinhas que eu quero até dar uma dica pra vocês, mas isso vai ser em outros vídeos, que serão dicas do jogo. Caso vocês queiram, deixe aí nos comentários também, dê aquela força, deixe um gostei de um vídeo também. E muito obrigado a todos aí que estão se inscrevendo no canal, deixando um gostei nos vídeos, deixando seus comentários, valeu mesmo galera. Tem uma partinha ali, vocês podem ver, montaria, eu sei que tem a galerinha que curta pra caramba assistindo montaria em jogos de MMORPGs, mas eu não irei falar sobre ele agora, eu só vou mostrar que dá pra você ter uma boa quantidade, uma boa, vamos dizer assim, ó, tem várias montarias aqui que você pode tá comprando com o dinheiro do jogo que você conquista, fazendo as missões, matando os monstros, você conquista a moedinha do jogo, que é essa daqui, e você pode tá comprando com, investindo nas montarias, beleza? Tem outras coisinhas aqui também, ó, que você compra, que você compra esse negócio aqui, faz uma determinada missão e captura esse montaria aqui, mas esse negócio mais avançado eu posso deixar para outro vídeo, beleza? Isso eu quero mostrar mais pra vocês, a gameplay em si, o sistema de combate, um pouco do mapa do jogo. É, eu como eu falei pra vocês, eu não tô tão avançado assim, a gente começa aqui, ó, nessa áreazinha aqui, vai avançando, fazendo tutorial, avançando, bem bacana, passando aí pelos lugares até chegar aqui e vai expandindo o mapa no decorrer do game, beleza? É, eu tô nessa aqui, a missão principal que eu tô fazendo, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o jogo tem uma campanha, dá pra você curtir bastante, e com os amigos, jogando com os amigos, ou até solo mesmo, você vai avançando na campanha, essa aqui é a primeira parte da campanha, nível sugerido, nível 10, galera, eu quero fazer um vídeozinho bem tranquilo, bem calmo, sem pressa, beleza? Então, eu posso acertar que o vídeo fique um pouquinho longo, mas eu vou tentar ser bem objetivo mesmo, beleza? Então, a primeira parte da campanha aqui, ó, deixa eu voltar pra vocês de novo, tá aqui, ó, tem uma descrição, e no final da campanha, quando você faz todas as suas missões, no final da campanha, você é, você ganha esse, essas vestimentas aqui, ó, do Holly Alliance Knight, que você pode tá ganhando aqui, você, essa armadura dá um acréscimo no PVE, né, que é o XP, que você ganha, que é, indo com um personagem danja, essas coisas assim, fazendo missões de PVE, você ganha, beleza? Ai, meu Deus, peraí, só que aqui, ó, você vai fazendo as missões, o objetivo das missões aqui, ó, tá vendo? Eu já fiz essa, tem essa aqui, a Strange of Unsied, que eu tenho que fazer, algumas missões do mapa também, a Spectral Request, Mark The Wolf, a gente vai fazendo, quando a gente completar essa primeira parte aqui, dessa, dessa, da campanha, a gente vai ganhar o Backspension Ticket, que é mais uma, pra aumentar o espaço da sua mochilinha, bem bacana, depois avança, tem esses outros aqui, ó, que é tudo missão da campanha, esses azulzinhos, outras missões que aparecem no mapa, a gente vai fazendo, são missões secundárias, a missão do Lion Hat Legacy, que eu irei mostrar pra vocês, e assim vocês vão, vocês vão, peraí, você vai avançando, vai avançando, vai avançando, vai avançando, na campanha principal, até quando completar ela toda, você ganha aquelas vestimentas lá, eu achei essas, rola ali, as Ignite, vestimentos, deve ser, eu vou ganhar esse formato aí da minha vestimenta, devido a minha classe, e é, a cruzada, né? E sim, deixa eu mostrar pra vocês, já tem várias campanhas, Shadow of Frozen, é, como eu falei, como esse jogo já tinha sido lançado originalmente para consoles, então já tem muito conteúdo, cara, tem muito conteúdo aí, ó, que a gente pode tá desbloqueando essa parte da lore, da campanha, essa aqui, essa segunda parte aqui da campanha, livro sugerido, 25, é... E você tem que ter 50 mil moedinhas, é, sementes de estrela, é, sementes de stars, é, seed of stars, é, aqui, ó, que são essas daqui, ó, no canto inferior direito aqui, galera, vocês podem ver que eu tenho 1.300, então, a gente vai jogando, a gente vai ganhando também, tem uma parte que a gente troca lá na cidade, é, por moedas de ouro, a gente faz uma conversão de moedas de ouro para, para essas seeds of stars, que é, sementes de estrela, é, a gente vai juntando, vai juntando, aí, junta os 50 mil, você chegou ao nível 25, completou essa primeira parte da campanha, tá 100% finalizado, você vem aqui e libera essa segunda parte da campanha, beleza? É, tem mais coisas que a gente pode fazer com essas sementes, com essas moedas de sementes seeds of stars, mas eu não irei falar aqui, não irei me aprofundar não, porque se eu for falar muito, me aprofundar sobre essas coisas aqui nesse vídeo, vai ficar muito grande, e eu quero ser bem objetivo, quero mostrar para vocês a gameplay em si, eu sei que eu tô falando um bocado no começo do vídeo, galera, mas eu quero deixar bem explicado para vocês, beleza? Então, vamos lá, deixa eu mostrar mais algumas coisinhas aqui, é, esse blessing aqui, é aquela parte lá, do que vocês viram que eu falei na campanha, você vai te chegar a uma parte que você vai fazer a campanha do Mark of the Wolf, que é, são habilidades passivas que você ganha, é, que você pode trocar, lá na fogueirinha você troca, aí eu tô no momento, eu tô com essa Gift of Valor, que você chega numa parte da campanha que você ganha essa Gift of Valor, e tem essas habilidades todas aqui, primárias, beleza? Primárias não, habilidades passivas, bem bacana também mas em outro vídeo também, de dicas, eu posso me aprofundar mais sobre isso então vamos partir aqui para o combate, eu vou mostrar para vocês o combate do jogo, o jogo tá bem bacana, tá bem bonito, velho eu vou ser bastante sincero para vocês, entre as configurações de vídeo, entre alto e normal, seria o médio eu não vi tanta diferença assim, o jogo tá bonito, tá bem bacana, tá bem legal, vou mostrar um pouco para vocês aqui o combate deixa eu ver aqui, eu tô nível 9, essa parte aqui é nível 9 também, vamos lá, vou usar minhas habilidades, bora o combate, o combate, o combate, eu até esqueci um pouco de falar sobre vocês, sobre a parte do combate que é o combate galera, é em combo, você faz combos com o botão esquerdo e direito do mouse e o jogo tem compatibilidade também com o controle, beleza? controle, se você tem um console, se você tem um controle assim, você quer jogar no PC com controle, você pode estar usando, beleza? deixa eu só mostrar para vocês aqui, que é a parte dos combos aqui, que é a parte do combate no decorrer, você vai aumentando o nível, você começa aqui, você começa com o combo bem básico botão esquerdo do mouse, botão esquerdo do mouse, botão direito do mouse, ela ataca, essa minha personagem ela ataca com o escudo, espada e escudo, aí depois tem outro, você pode ir fazendo os combos bem bacana isso aí aprende também no tutorial do game galera, isso aí vocês aprendem no decorrer do avanço, você vai avançando com o seu personagem, vai ganhando um nível e você vai desbloqueando novos combos, beleza? bem bacana, bem legal isso, bem legal mesmo tem as skills de classe, né? que a gente pode estar aumentando com as skill points não, essas de classe não, essas daqui não, é essas daqui, cadê essas daqui? que a gente pode estar aumentando com os skill points que você ganha se eu não me engano, você ganha ou você ganha um, é três pontos por subir de nível de skill points, aí você pode estar liberando aqui, eu já tenho quatro habilidades, quatro skills quando eu chegar no nível 10, eu habilito essa daqui, desbloqueio e comece a usar pontos nela também, se caso eu queira, beleza? cada classe tem uma... como eu digo, cada classe tem suas habilidades específicas, beleza? galera, eu sei que eu me esqueci, cara, que era pra ter mostrado pra vocês as classes iniciais do jogo mas... eu irei mostrar aqui, no finalzinho do vídeo eu mostro, beleza? no finalzinho do vídeo eu mostro que eu tava tão empolgado em trazer pra vocês aqui que eu me esqueci mas vamos lá vou mostrar pra combate pra vocês também, eu vou fazer um combo duas vezes com botão esquerdo, uma com botão direito e de novo com botão direito bacana agora só com botão direito, só usando escudo olha, cara, eu achei o combate bem bacana o combate em si ele não é nenhum hack and slash, assim, frenético como eu sempre falo, como eu falei até na live também não é nenhum combate frenético como um David McRae mas, cara, eu tô gostando é um combate mais cadenciado tem esses temas de combos que eu curti, curti pra caramba curti pra caramba, velho é, deixa eu mostrar mais um pouco aqui tem essa outra habilidade aqui que eu vou puxar o inimigo aqui com com a correntinha a skill, vou usar essa primeira aqui, ó ela dá uma pancadão ela avança, eu posso estar até bem longe do inimigo ela dá um... ela pula pra cima do inimigo tem essa daqui também, ó ela sai aqui beleza essa outra aqui aumenta minha defesa e meus amigos também estiverem jogando comigo até, se não me engano, essa versão que eu tô até, não sei se é 50 metros de mim eles ganham um buff também cara, eu curti demais essa minha personagem essa classe eu já sou fã de guerreiro e... de escudo e espada, né e eu curti demais essa classe aqui os combos dela, as habilidades dela eu curti pra caramba deixa eu ver tem essa outra habilidadezinha aqui, ó que é no botão 4 que eu botei aqui que ela ataca de longe também, ó com uma espada eita, poxa pegou não, peraí deixa eu ver eu acho que por causa do... do... do cenário aqui, ó conseguiu também agora, o outro ela dá um salto com o escudo é muito bacana eu já emidei uma sequência e essa outra habilidadezinha aqui, ó já foi minha pessoa que cozida tá muito forte, velho ela tá sensacional eita, poxa tá nele, eu no meu... no meu PV, hein poxa vida vem toma aí o outro aí já foi vocês viram que eu dei um... ele ia atacar no momento que ele ia atacar eu acertei ele com o escudo e ele paralisou o ataque dele deixa eu usar uma... uma poçãozinha, né isso eu tô indo com o Beleleu deixa eu mostrar mais só mais essa parte só mais esse combatezinho aqui uma sequênciazinha usei a habilidade usei o botão esquerdo e o botão direito pra dar dano nessa sequência que bacana é, vou dar uma sequência agora só com o botão esquerdo do mouse vocês viram eu podia estar finalizando essa sequência aqui com o botão direito ela dá isso e tira, tira muito PV, velho pô, meu irmão aos poucos você vai aprendendo você vai se acostumando até com os movimentos de cada ataque e vai me dando uns combos bem bem insanos mesmo também muito bacana bem legal beleza então o cenário tá aí galera o mapa você vai abrindo deixa eu mostrar aqui o mapa você vai abrindo no decorrer você vai fazendo as missões você vai andando pelo mapa e vai abrindo a região as regiões beleza deixa eu voltar lá pra fogueirinha que é bem mais tranquilo esse esse raiozinho no chão isso aí é indicando a missão que eu tenho que ir sim deixa eu mostrar pra vocês também minhas montarias aqui ó bem rapidão eu tô com essa daqui beleza eu tô com essa daqui essa montaria aqui bem bacana bem legal eu curti pra caramba o sistema de montaria do jogo também é mas eu tenho essas daqui ó cadê cadê a minha aqui ó estábulo eu tenho essas três aqui ó mas tem essas outras aqui é e você pode tá pegando com gastando na loja do game no cash do jogo você pode tá gastando ou fazendo determinadas missões também você pode tá habilitando essas essas montarias beleza então deixa eu voltar pra cá esse vídeo aqui galera bem objetivo mesmo é só pra mostrar pra vocês como está o game como tá bacana o sistema de combate do jogo também pra vocês verem beleza então é isso galera o basicão mesmo eu passei pra vocês aqui espero ter sido bem objetivo mesmo eu vou mostrar pra vocês agora quais são as classes iniciais que temos no jogo beleza eu vou aqui ó é cadê selecionar a gente vai voltar lá pro início pro menu inicial que eu vou tá apertando aqui pra gente tá criando no momento no início a gente tem três espaços pra criar personagem que eu já acho bem legal tá aqui o cruzado beleza você pode tá escolhendo entre humano masculino ou feminino beleza ou a raça ipin que também a raça ipin ela só tem uma um gênero só que é esse aqui é indefinido bagana temos o bezek e essa classe o bezek é a classe específica dessa raça beleza você pode escolher masculino ou feminino o range é a classe a raça específica é o elf masculino ou feminino tem a descrição aqui do lado no canto inferior direito da raça da classe temos o mago humano mago é bom que tem o humano masculino ai meu deus isso é que eu voltei e vou votar vamos votar querido masculino ou feminino ou elfo feminino masculino ou feminino beleza então temos agora também e temos o priest digamos o clérigo não é o clérigo é o masculino e feminino humano e o ipin também que só tem esse gênero aí indefinido aí mas cara esse esse ipin essa raça ipin é muito bacana é bem legal é engraçado demais eles correndo é bem bacaninha então é isso galera é eu acho que ficou um vídeo bem bacana bem legal espero que vocês tenham gostado deixe o seu gostei de um vídeo galera para apoiar o canal compartilhe o vídeo com os amiguinhos para a galera estar conhecendo o jogo também conhecendo o trabalho do canal agradeço a todos aí que estão comparecendo nos vídeos deixando um gostei deixando seus comentários deixem seus comentários também se vocês já estão jogando o game dicas são sempre bem vindos vocês podem deixar nos comentários entrem no discord do canal que tem na descrição do vídeo beleza vou estar deixando também o link do site oficial do bless para pc na descrição do vídeo também e é isso galera tudo de bom para vocês vou tentar trazer outros vídeos de dicas do bless para vocês deixem nos comentários se vocês querem acharam legal o game se querem mais dicas sobre o jogo beleza então é isso galera tudo de bom sempre para vocês até a próxima e que a força esteja com vocês valeu galera fui